O ministro do Trabalho, Luiz Marinho, esteve em Sumaré nesta sexta-feira para o encontro com autoridades, lideranças empresariais e entidades da sociedade civil. A presença do ministro ao município foi realizada através de um convite do vereador e chefe de governo na Câmara de Sumaré, William Souza, que esteve no Planalto durante esta quinta-feira com o presidente Lula e outros ministros. Em entrevista à Rede Todo Dia, William falou sobre a relevância do encontro e ressaltou sua ida à Brasília. A importância é que a cidade de Sumaré foi anunciada com maior taxa de desemprego da região metropolitana graças ao trabalho do nosso prefeito Luiz Dalbem, a qual sou líder do governo na Câmara e os incentivos do deputado Dirceu Dalbem, que tem trazido para a cidade de Sumaré. A vinda do ministro vem para a gente qualificar e discutir com o governo federal a qualificação de mão de obra qualificada para esse crescimento econômico, desenvolvimento da cidade de Sumaré. Sobretudo, principalmente a da juventude. É necessário que a juventude esteja qualificada, preparada e pronta para os desafios à altura da cidade de Sumaré. Então a vinda do ministro vem para isso, para estreitar a relação com a sociedade civil organizada, com os ramos trabalhistas, com a prefeitura de Sumaré e com tudo aquilo que potencializa o crescimento econômico da nossa cidade. Estive ontem com o presidente Lula, fui recebido no Palácio do Planalto, uma reunião importantíssima e fui lá porque primeiro o presidente é meu amigo, nós temos uma relação de amizade, o presidente já esteve em Sumaré diversas vezes, eu tive relações aí de amplitude política e nesse sentido eu estive lá para fazer essas reafirmações, esse encontro e o presidente Lula determinou aos ministros que olhem para Sumaré e para toda a região com muito carinho, com muita especialidade. Então a vinda do ministro Marinho será a abertura da vinda de vários ministros do presidente Lula para a cidade de Sumaré. O deputado estadual Dirceu Dalben disse que o município conta com muitas indústrias e que a vinda do ministro foi de extrema importância. Mostra o prestígio da região metropolitana de Campinas e aqui no município de Sumaré é sediando essa vinda do ministro Luiz Marinho. Muito importante, temos muitas indústrias, muitos trabalhadores e estamos aqui ansiosos para ouvir a fala do ministro. A Rede Todo Dia, o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, falou sobre a necessidade de programas voltados à geração de emprego e investimentos em Sumaré em todo o Brasil. O estado de São Paulo é muito importante, cidade de Sumaré nem se fala. Então estamos aqui para trazer uma reflexão, um debate do que nós estamos fazendo no governo, trazer os investimentos que Sumaré necessita. O William teve ontem com o presidente Lula, inclusive. Portanto, nós estamos nos preparando através dos vários programas de lançamento. Primeiro, criando as condições, arcabouço fiscal, reforma tributária, criar a condição da economia estar bem para propiciar que a gente faça os investimentos que o Brasil necessita. Nós crescemos, nos sete primeiros meses, 1.166.125 empregos do CAGED, já, portanto, empregos formais. E esse é o panorama que nós queremos para concluir esse ano, na ordem de 2 milhões, mas o ano que vem desejamos um pouco mais. E para isso precisa de investimento. Investimento público e investimento privado. E o investimento privado só vem quando a gente organiza bem os investimentos públicos, as intervenções dos programas. Então, Minha Casa Minha Vida, o PAC, aqui você tem necessidade de investimento logístico, tem necessidade de investimento de habitação. Enfim, as políticas públicas têm que estar funcionando bem para que a economia seja estimulada para crescer. Só isso resolverá os grandes problemas e gargalos do emprego no Brasil. E é isso que nós estamos fazendo, repetindo um pouco o que fizemos lá no governo Lula, governo Lula 1, 2, governo Dilma. Para você ter uma ideia, em 2003, quando Lula sumiu, o estoque de empregos formais era de 21 milhões e uns quebrados. Não chegava a 22 milhões de empregos formais no Brasil. Nós fomos crescendo relativamente. A soma dos três governos deu 22 milhões, que agregamos aquele estoque de 21 milhões. portanto, chegamos a 42 milhões de empregos formais lá em 2014, 2015. Hoje, estamos com 43 milhões, um pouquinho. Ou seja, passaram os sete anos e nós voltamos, o estoque de emprego formal era basicamente o mesmo que nós deixamos. Porque quando você fala em reforma trabalhista, você pode assustar muita gente. O que eu disse é que nós temos um grupo tripartite, trabalhadores e empregadores, sobre a coordenação de governo, para construir as possibilidades de entendimento. Nós temos provocado essa opção de provocar que as partes construam entendimento para que o governo possa apoiar, possa adotar como sua. Independente se o governo gosta ou não gosta. Nós estamos propiciando a mesa de negociação. E, nesse momento, as centrais sindicais e as confederações empresariais estão discutindo algum tópico da questão trabalhista, mas, especialmente, a questão sindical. Nós precisamos voltar a fortalecer a negociação, o entendimento, os acordos coletivos, as convenções coletivas. E não existe essa possibilidade, com o desnível que foi feito durante os dois governos anteriores, o desmonte da estrutura sindical, especialmente de trabalhadores. Portanto, essa mesa está prestes a concluir os seus trabalhos para que nós possamos apresentar o presidente Lula para depois apresentar ao Congresso Nacional esta possibilidade, desde o debate lá da contribuição negocial, a representação sindical, como organizar, como fortalecer, como criar a condição deles bem representar trabalhadores e empregadores para bons acordos. O evento ainda contou com a presença de diversas lideranças sindicais e vereadores, além da deputada estadual Ana Perugine. Nayara Lourenço, para a Rede Todo Dia.